Salve, salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal e hoje ó, passo a passo de como renovar o contrato do teu jogador, beleza? Então vamos lá, ó, clicando aqui mito só, entrando no jogo, é, assim que você entrar no jogo, tá começando no PES agora? Cara, isso mesmo, é, quando tu começa no jogo, né, a primeira coisa que tu quer fazer é o que, né? Amar teu time e jogar, e quando tu clica aqui em plano do jogo, olha o que acontece, ó, vai aparecer aí, ó, é, os jogadores assim com, com esse ponto de exclamação aí, ó, de vermelho, né? O que significa isso, fiel? O que significa isso, fiel? Isso significa que tu vai ter que renovar o contrato dele, então ó, eu vou mostrar pra vocês agora como tu faz pra renovar o contrato do teu jogador Voltando, voltando aqui pra página inicial, ó, a gente vamos agora aqui em meu time, vou clicar aqui em meu time, depois vamos aqui em jogadores Nessa parte, ó, aqui, ó, vou falar até, ó, tem três, ó, tem três pontinhos aqui atrás de mim, ó, não dá pra vocês verem, ó, mas aqui atrás de mim tem três pontinhos, ó, três pontinhos branco, ó, clicando aqui nesses três pontinhos aqui, ó, vai ficar assim, ó Duas opções pra vocês, ó, eu prefiro assim, tem uns que preferem assim, essas duas formas aí pra você conseguir encontrar o jogador que você deseja Eu gostei, por exemplo, ó, desse jeito que tá, ó, tá bem bacana Aqui eu vou selecionar um jogador que tá com o contrato inspirado e vou renovar o contrato dele Por exemplo, eu quero o Bombaster, ó, o Bombaster, contrato inspirado, vou renovar o contrato dele agora Agora vamos só clicar aqui, ó, renovar o contrato e tá aí, só Contrato renovado, a duração do contrato do Bombaster é de 60 dias Uma vez que você renova o contrato, vai poder jogar com ele durante 60 dias Depois de 60 dias você tem que renovar o contrato dele de novo Ah, Ciel, como que eu faço pra encontrar esses itens para renovar o contrato? Já já vou explicar pra vocês também como tu faz pra onde que tu vai e o que tu tem que fazer pra encontrar esses itens, né? Pra tu conseguir renovar o contrato do jogador, isso é importante também Voltando aqui pra página inicial, tu já tu pode também, ó, renovar outros contratos Então eu renovei só o do Bombaster, só pra vocês terem um exemplo Aí, ó, as caixinhas que tá aqui meio escuras, ó, é que as caixinhas que tá com o contrato inspirado Tipo o Ronaldo, tá vendo aqui, ó, contrato inspirado É só você clicar aqui em renovar o contrato que você consegue renovar o contrato dele Bora voltar pra página inicial E vamos voltar aqui, ó, em... Vamos clicar em plano do jogo, ó Cliquei em plano do jogo Botamos aqui pra... O plano do jogo E aqui, Mitsu, eu vou colocar agora só os jogadores que estão com o contrato de 60 dias Tipo, o exemplo, ó É... Bombaster, Bombaster, eu acabei de renovar o contrato dele Eu vou... Colocar ele no jogo Aqui, ó, ele é o Bombaster que tá com o contrato inspirado Ele encontrou e coloquei o Bombaster O contrato renovado Eu vou colocar jogadores só com o contrato renovado, entendeu? Olha aí, tô tirando os jogadores que estão com uma seta vermelha E tô colocando só os jogadores que o contrato foi renovado, ó Olha como que tá ficando o meu time Assim Esse zaga já tá no jogo Aí, ó, posso colocar o Rummenigge Ó, temos várias opções Viu que agora não tem mais seta vermelha? Isso significa que agora eu já posso ir jogar os eventos Armei meu esquadrão, agora eu já posso ir lá, ó E jogar os eventos que não vai ter erro Voltando pro passo 2, né? Esse foi o passo 1 Bora agora pro passo 2 Como que eu faço pra conseguir esses itens? Tu vai fazer o seguinte, ó Pra tu conseguir itens de contrato Caso você não tenha Tá vendo aqui em cima, amigos, ó É Tem um sininho aqui, rosa Aqui em cima Abaixo do sininho tem escrito Extra e loja Vamos clicar aqui em loja Vindo aqui em loja, ó Pontos e futebol T.M Clicamos aqui em pontos e futebol E vai abrir a lojinha pra gente É aqui que fica Os contratos É aqui que fica a renovação de contrato de 60 dias Ó Aqui a renovação Pra você conseguir contratos Tu vai ter que gastar em futebol points Vai ter que gastar em futebol points Ou vou mostrar também que esperar, né? Que venha alguma campanha, né? Com alguns eventos aí Oferecendo esse tipo de renovação Então tá aí, ó Por exemplo Eu vou fazer um teste aqui Vou comprar 60 dias Renovação de contrato Vou gastar 25 mil GP Né? Ó Quando eu clico aqui Ela pede pra colocar Vai me pedir pra colocar meu e-mail e minha senha Eu acho que isso tá Acho que o site deve tá em manutenção, né? Porque normalmente, ó Quando tu clica em contratar Já contrata direto, né? Já compra direto a renovação de contrato E nem precisa pedir senha nem com nome dele Então não sei por que pediu aqui agora nessa mensagem Deve ser um erro do jogo Estamos na versão beta ainda, né? E é aqui que fica os itens, né? Pra você renovar os contratos Beleza? Lembrando também, ó Já tem vários na tua conta, né? É automático do próprio jogo O jogo te libera vários Vários contratos grátis Tu pode aí renovar os contratos Pra que você consiga jogar Né? Então logo no início Tu não precisa fazer muita coisa não Mas assim que os contratos acabarem Tu vai ter que gastar em futebol points Beleza? Caso vocês queiram Caso vocês estão chegando no jogo agora Não sabem como ganhar em futebol points Os e-futebol points é importante também Que você pode, ó Comprar jogadores com ele, né? Pode comprar uniforme Pode comprar também, é Toques de habilidade Caso tenha no jogo Pode comprar vários itens Através desses e-futebol points Mas tô querendo um vídeo específico Sobre os e-futebol points Deixa nos comentários aí tua opinião E vou Trazer um outro vídeo aí pra vocês Sobre esse assunto, né? E-futebol points Como tô fácil pra conseguir Tá aí, Mithos Uma dica bem bacana pra vocês Pra deixar teu time top Voando e pronto pra batalha É isso aí Gostaram do vídeo? Deixa o likezão Compartilha E Vídeo Todos os dias Juntos É nóis E fiquem todos com Deus Tchau, galera É nóis Foi Agora foi meu Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau